Salve, salve rapaziada, Emerson Luiz com mais uma videoaula pra vocês. Bom pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vêm acompanhando o canal da I7 Telecom aqui no YouTube, a galera que vem deixando seus likes nos vídeos, o pessoal que vem se inscrevendo no canal, a galera que vem adicionando no WhatsApp para contratar a partir de serviços, consultoria e configuração online, pra sua rede, pro seu provedor, pra sua empresa, e também pessoal, quero agradecer a galera que vem adquirindo os cursos e videoaula, conteúdo privado e particular, aqui no canal, muito obrigado a todos vocês, graças a vocês o canal vai crescer a cada dia que passa, e com isso galera, sempre que posso, crio mais vídeos, mais conteúdos, mais videoaulas aqui pra vocês também, né, e também mais cursos e videoaulas, conteúdo privado e particular. Galera, antes de iniciar o conteúdo aqui, vou mostrar pra vocês que tem interesse em adquirir o curso e videoaula, conteúdo privado e particular aqui no canal, cursos 100% em videoaula, nesse mesmo formato que você está vendo aqui, nesse mesmo padrão de gravação, áudio, vídeo, tudo aqui, é o mesmo padrão que você vai encontrar nos cursos, beleza? Como funciona? Atenção às informações. Curso e videoaula, conteúdo privado no YouTube, conteúdo é privado no YouTube, privado significa que ele é fechado pras pessoas que compram, quando você compra o curso, você recebe o link desse curso, no seu e-mail, no seu WhatsApp, tá? O curso não está sendo mais vendido no site, o site está fora do ar, tá? Então o curso é direto comigo aqui pelo WhatsApp. Você já sabe o meu WhatsApp, né, pessoal? Meu WhatsApp está aqui, ó, é o 11980292250, caso queira adquirir curso e videoaula ou consultoria online, né, ou, né, consultoria online, WhatsApp 11980292250, meu nome é Emerson Luiz, e esse aqui é o QR Code do WhatsApp também, se você não quiser adicionar, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você já vai abrir o WhatsApp aí na sua tela, beleza, galera? Voltando para o curso, cada curso tem o seu valor, tá bom? Hoje é dia 15, falta pouco tempo no final do mês. Vamos fazer o seguinte? Vou fazer o seguinte, ó, qualquer um desses cursos individuais aqui, ó, 50% de desconto falando que viu aqui o conteúdo no site, nesse vídeo a partir do dia 14, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 50% de desconto nos cursos individual. Ok? Qualquer curso individual aqui, você vai pagar, né, com 50% de desconto. Só que, se você for um cara que quer estudar, quer aprender, e for mais esperto, pô, bom, pra mim compensa levar todo o pacote. Aí você vai pagar R$700,00 e vai levar 25 cursos, né, pelo valor de R$700,00. Se você pegar e dividir R$700,00, pessoal, dividido por 25 cursos, você vai pagar R$28,00 em cada curso. Compensa muito pra quem quer aprender. Fica a dica, pessoal, beleza? Se você não quer levar todo o pacote, você, né, cada curso aqui tá no valor de R$300,00, você, né, vai estar levando aí 50% de desconto nos cursos individuais. Então, cada curso individual, você vai, né, de R$300,00, menos R$50,00. R$100,00. Ó, que quanta louca que deu aqui? R$300,00 menos R$150,00. Dá R$150,00, dá R$150,00. Beleza, pessoal? Então você sabe que de R$300,00 você vai estar pagando R$150,00 em cada curso individual, tá? Ah, quero levar só um curso de Load Balance aqui. Beleza, não tem erro, leva só ele, você vai estar pagando R$150,00, né? Mas, você precisa falar que viu esse vídeo aqui, né? Até a data presente aqui, ó, dia 14 do 12, tá? Então, é, esse aqui tá valendo pra hoje, tá? Colocar aqui 50% de desconto nos cursos individuais. válido para a data de 14 do 12 2022. Pra não falar que eu não, né? Deixei bem o objetivo e claro, 50% de desconto nos cursos individuais. 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 Individual. Curso individual. Válido para a data de 14 do 12 de 2012, que é hoje, é a data de hoje, tá? 14 do 12 de 2022. Qualquer curso aqui, ó, individual, quer levar só um curso, vai pagar R$150,00. Quer levar o pacote, você paga o valor de R$700,00, porém, se você dividir, você sabe que você vai estar pagando R$28,00 em cada curso desse aqui no pacote. Forma de pagamento é via Pix. Beleza, pessoal? Se tiver interesse, é só me falar comigo no WhatsApp. Voltando aqui. Se você está procurando aí, montar a sua internet aí, vender planos de internet, né? Pô, quero vender uma internet aqui no meu bairro, aqui, aqui na, no meu quiosque, aqui no meu, na minha lanchonete, no meu, aqui no meu local aqui. Bom, na minha padaria, qualquer lugar, pessoal. Quero vender voucher. O que que você precisa ter pra você montar o sistema de voucher? Primeira coisa, você precisa ter internet. Depois, comprar uma RB750GR3. Configurar essa RB750GR3 pra criar, ser configurado e trabalhar pra autenticar esses vouchers. Ter ali, uns roteadores Wi-Fi nesse local que você quer transmitir sinal, pro pessoal pegar o seu sinal Wi-Fi. Tá vendo aqui, ó? Coloquei aqui um roteador aqui, um aqui, ó. Sai do microchick pra cá, entra aqui. Sai do microchick pra cá, entra aqui. Pronto, é só isso, acabou. Ah, como que eu criei esses vouchers aqui? Aí, pessoal, pra você que é preguiçoso, é só você, né, trabalhar um pouquinho, deixar essa preguiça de lado e pegar e procurar na internet programa pra gerar voucher. No microchick, você vai criar os logins e senha. O que que é o login e senha? Aqui, ó, User e Password. Você vai criar User e Password no microchick. Você pode importar do microchick e jogar em algum programa ou fazer no Word. Você mesmo pode fazer isso aí, tá? Larga a mão de ser preguiçoso e vai trabalhar se você quer fazer as coisas certas. Beleza? Fica a dica, pessoal. Ah, Emerson, você edita a página de hotspots? Não, não trabalho com edição de página de hotspots. O que eu faço é configurar o microchick, beleza? Eu trabalho com a internet, com o microchick e configurar o roteador, o Wi-Fi que vai transmitir sinal. Eu configurei esses equipamentos. Não crio página de voucher personalizado pra ninguém. Não crio hotspots personalizado pra ninguém. Quer criar a sua página de hotspots personalizada? Contrata uma pessoa que trabalha com webdesign. Ele vai editar aquela página do hotspots pra você colocar o seu logo. Quer criar esses vouchers desse jeito aqui? Pessoal, pô, isso aqui é muito simples fazer. Caraca, velho. É muito simples você fazer isso. Faz um modelo no Word ali, né? Pega os logins sem que você gerou dentro do microchick e passa pra cada um desses aqui. É só você importar ali, tá? Tem como fazer. YouTube tá cheio de gente ensinando isso daí, gente. Pelo amor de Deus também, né? E aí cada voucher desse você coloca pra um usuário, né? E você vai lá e depois corta lá o papelzinho lá e distribui pra as pessoas que querem comprar. Ponto, meu. Ponto. Não tem segredo, não. Agora tem muita gente que é preguiçosa pra caramba e quer ficar sem fazer porra nenhuma. Isso daí é complicado mesmo, né? E aí não dá pra fazer tudo, né, pessoal? Então fica a dica aí. Se você quer trabalhar com sistema de hotspots, tem essa opção aqui. Inclusive, Né? Mas isso aqui não é... Isso aqui é pra quem não é preguiçoso, tá? Eu tenho um curso aqui, ó. Configuração. Curso Microchick para hotspots com voucher. De 300 reais, hoje, né, você vai tá pagando aí, né, o valor de 50% no valor. Então, ou seja, de 300 você vai pagar 150 se quiser adquirir somente esse curso aqui. Beleza? Fica a dica, galera. Cursos é pras pessoas que não são preguiçosas, tá? Cursos são pras pessoas que gostam de estudar, que querem realmente aprender, querem modificar, ter uma alteração no seu dia a dia, na sua vida aí, ter conhecimento. Cursos vão pra essas pessoas. Não são pras pessoas preguiçosas que não querem nada com nada. Né? Então é isso, pessoal, tá? Tô falando claramente aqui, de boa, né, pras pessoas entenderem, tá? O conteúdo do curso é um conteúdo particular, privado. Esse conteúdo é pago, não é de graça, é um conteúdo pago. Dá trabalho criar conteúdo em videoaula, dá trabalho criar curso, tá? Tá tudo lá, o passo a passo, pra quem quer aprender, tá lá, passo a passo, vários cursos, né? E aí, né, se você não quer comprar curso, você pode contratar o serviço de consultoria online, através de acesso remoto, eu faço a configuração pra você. Beleza, galera? Direto, reto, direto, papo, reto, é objetivo aqui pra quem, né, acompanha o conteúdo, né? E alguém, às vezes aparece uma pessoa ou outra de outro lugar aí, né? E vê aqui o conteúdo e entra em contato. Enfim, galera, tá aí o meu contato pras pessoas que têm interesse na prestação de serviço online. Valeu, obrigado, fui!